Cuiabá recebe mostra fotográfica com histórias de mulheres que foram vítimas de feminicídios ocorridos na própria capital. A exposição tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o impacto da violência de gênero. A reportagem é de Nayana Bricá. Todas as pessoas que passam pelos painéis se deparam com mulheres que tiveram a vida interrompida de forma cruel. São 12 telas que trazem fotos e informações sobre as vítimas e o crime sofrido por elas. A advogada Andréa Núcia, que também é mãe, acredita que apesar de triste, é uma realidade que precisa ser exposta para a sociedade. Estamos todos à mercê dessa mesma condição, né? Então, realmente, assim, é uma situação que não são só as vítimas aqui apresentadas, mas toda uma sociedade. Cuiabá é a terceira capital que recebe uma amostra como essa. Nas outras cidades, as vítimas expostas eram de diversas regiões do país, mas aqui decidiram retratar casos recentes de feminicídio que aconteceram na capital. Dos 12 painéis, 11 são de mulheres de Cuiabá e um da modelo Elisa Samúdio, um caso de feminicídio que aconteceu em Minas Gerais e teve repercussão internacional. Acho que foi o primeiro que marcou uma história desses crimes nacionais que ocorrem no Brasil, todos os dias, durante 365 dias. As impressões são diversas e impactam todos que passam pelos corredores. Elas não tiveram oportunidade de defesas. Então, a sociedade civil, as políticas públicas sociais, as políticas públicas partidárias, não importa qual seja a política, desde que ela seja bem-vinda para nós mulheres, é o que nós precisamos hoje. Casos como o da Ana Paula do Nascimento, da Aline Gomes de Souza e também da jovem Emily Bispo da Cruz, que tiveram grande repercussão aqui em Cuiabá, tem outro fator em comum. Todas essas mulheres foram vítimas dos companheiros ou ex-companheiros que não aceitavam o fim da relação. E todas elas morreram deixando filhos, crianças que eram filhas também do feminicida. Todas as fotos foram autorizadas pelas famílias das vítimas. A exposição é realizada através da Secretaria da Mulher do município, tem apoio do Ministério Público do Estado e da Virada Feminina Nacional e fica até o final de outubro no Shopping Pantanal. A procuradora de justiça trabalhou por mais de 15 anos no enfrentamento à violência doméstica e diz que essa amostra representa muito para as vítimas e também para as famílias. As pessoas terão chance de conhecer um pouco da história dessas vítimas, das famílias delas, o que aconteceu com o seu algoz e a partir daí criar uma conscientização, um questionamento íntimo, uma discussão, um debate sobre a temática. Um dos casos estampados na amostra foi acompanhado de perto pela procuradora. A Joselaine foi morta pelo companheiro em 2021 e deixou três filhos. Muito triste porque foi praticado na presença dos filhos dela, dos três filhos dela e foi a primeira família cujas crianças foram beneficiadas pela lei municipal que dava amparo aos órfãos do feminicídio. A procuradora lembra do pacote anti-feminicídio que foi sancionado recentemente e acredita que isso pode ajudar a diminuir os índices de violência contra a mulher no país e ainda orienta mulheres para sempre denunciarem, já que a maioria das vítimas expostas na amostra não tinham medida protetiva. É um pacote bastante extenso que inclui diversas partes do Código Penal. Houve um aumento da pena do feminicídio como um crime autônomo de 20 para 40 anos de prisão. Em algumas circunstâncias a pena mínima pode chegar até a 27 anos de prisão. O crime de ameaça, que é um prenúncio do crime de feminicídio, também sofreu o dobro da pena, mudou o procedimento também. Eu creio que melhorou até porque tira da mão da vítima a decisão final de prosseguir ou não com o processo, que ela ainda detinha esse direito de voltar atrás. E muitas vezes elas voltam atrás e são assassinadas depois que elas desistem do procedimento.